2 xícaras de chá de 240 ml de farinha de trigo cheia 2 colheres de margarina ou manteiga 1 ovo 1 colher de café de sal cheia 1 colher de sopa de açúcar cheia 1 colher de café cheia de fermento biológico e 100 ml de leite 1 envelope de 50 gramas de queijo parmesão Vamos colocar para hidratar o fermento Vamos misturar o ovo, sal e o açúcar tudo junto Vamos acrescentar o queijo Vamos dar o ponto com o nosso leite Levou menos de 100 ml de leite, tá gente? Vamos bater para ativar o grúter aproximadamente 1 minutinho Vamos deixar descansar aproximadamente uns 10 minutinhos Nossa massa já descansou, vamos colocar um pouco de farinha de trigo e vamos abrir Já terminei de abrir com uma tampa, vamos recortar Vamos colocar uma em cima da outra Super fácil e prático O total deu 5 Vamos cortar Vocês pegam e enrola Simplesmente isso Simplesmente isso Na forma, vamos colocar um pouco de farinha de trigo para não grudar Vou mostrar já aqui Lateral, faz isso, tá? Vamos esperar descansar aproximadamente 30 minutos Vamos pincelar com uma gema e uma colher de leite Vamos levar no forno dos 20 graus aproximadamente uns 15 minutos A meiaol 3 2 2 4 5 5 olha isso gente eu amei o resultado simplesmente maravilhoso é isso espero que vocês tenham gostado obrigado a todos tchau tchau até o próximo super fofinho e além disso uma delícia